Olá, eu estou na Catedral Sagrado Coração de Jesus, a sede da Arquidiocese de Porto Velho. O prédio passou por uma reforma recente que contemplou tanto a parte externa quanto a interna também. E cá entre nós eu vou logo adiantando. Ficou tudo muito bonito e vale muito a pena vir aqui conhecer como ficou o resultado, ou então, caso não possa vir aqui, saca só as imagens que eu fiz. A Catedral Sagrado Coração de Jesus A Catedral Sagrado Coração de Jesus A C 잘못ação de Jesus A Catedral Sagrado Coração de Jesus A Catedral Sagrada Coração de Jesus A Catedral Sagrado Coração de Jesus Amém. 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 Amém.